Visita representante embaixador Santa C. Marcos Pires e Ministro de Educação e Juventude no Desporto ou de colher com o assunto específico rua e a reeducação. Encontro o representante embaixador Santa C. Marcos Pires e o Ministro de Educação e Juventude no Desporto Armindo Maia com a equipa Né Halau e Ressalão VIP Ministério de Educação e Juventude no Desporto Vila Verde Segunda Né. A jornalista Cira Ministro de Educação e Juventude no Desporto Armindo Maia de Ren a equipa embaixador Santa C. Marcos Pires e o Ministério de Educação e Juventude no Desporto Monsenhor, Marcos Pires e o Ministério de Educação e Juventude no Desporto Primeiro, qual é a preocupação da igreja em geral? A igreja tem que atingir a igreja desde o 1ºC e o papel de voto de TV de Educação. Aliás, antes do 1ºC Estado Português começar a educação, a igreja é uma rua. Ministro Armindo Dijan, estudante roto, mensagem de Moroan, mas que balão mais uma escola pública no balão privado. E a Fátima Nessã, representante embaixador Santa C. Marcos Pires e agradece para o Ministro de Educação e a equipa para o encontro Né, não é sempre a razão, a motivação, a colaboração e a parte da educação. Agradeço muito ao Sr. Ministro e à sua equipa por este encontro, a colhida no Ministério. Sempre temos muitas razões e motivações para colaborar no campo da educação. A igreja está envolvida, engajada desde o começo, em timor, para o desenvolvimento e a educação das crianças, dos jovens. Jacinta Siqueira, Maria Tavares, STL News.